Oi Damião, eu vou responder esse seu comentário com uma pergunta, porque você faz um comentário que é muito chavão nas postagens do Pedro, a lei do retorno, você sabe o que é a lei do retorno, Damião? Você, como muitas pessoas, acha que eu defendo o Pedro, que eu sou, que eu quero fazer ele passar de santo e tal, mas não é nada disso. Eu estou te perguntando se você sabe o que é a lei do retorno e te chamando para refletir sobre o seguinte aspecto da história do Pedro, porque eu não o defendo, eu estudo a história dele no viés psicanalítico e humanista, que é o que eu sou. Você acha que uma pessoa que nasceu numa família, no ser de uma família desestruturada, que sofreu violência desde antes de sair do útero da mãe? Talvez você não saiba, muita gente não sabe, mas eu, por fontes que são fidedignas, né? Porque foi uma irmã dele que contou para mim. O Pedro, por volta dos sete anos de idade, foi sequestrado por um desses aliciadores de menores que usam para cometer crimes, né? E quando ele foi resgatado pela família, por volta dos doze anos de idade, ele já não era mais o mesmo. Porque mesmo sofrendo todos os abusos, né? De um pai violento, ele conseguia ser uma pessoa doce, ele conseguia ter empatia, então ele não é um psicopata. E uma pessoa que foi presa no sistema aos dezoito anos de idade e que dos zero aos dezoito anos de idade viveu basicamente sob o signo da violência, será que ao passar 42 anos no sistema prisional? E mesmo depois de sair, ter sido abusado, né? Na sua boa-fé, na inocência que ainda lhe restavam, lhe restavam. Ele nunca matou ninguém que não representasse uma ameaça para ele ou para a família dele ou para as pessoas que ele amava. E dentro do sistema também, ele só matou pessoas que o violentou, que o violentava outras pessoas. Então, eu acho que realmente, nesse aspecto, a lei do retorno não falhou com ele. Porém, esse comentário que você faz era um vídeo onde o Pedro estava vivendo uma nova vida, estava se reencontrando, reencontrando a sua humanidade, estava dando exemplos de que uma pessoa, quando realmente quer, ela consegue superar todos, todos não, né? Mas seus maiores traumas e ser uma pessoa melhor. Então, Damião, o que eu entendo por lei do retorno, será que é o mesmo que você entende? No âmbito espiritual, eu acredito que a lei do retorno também não falhou com ele. Eu acredito que o inferno, ele viveu aqui na Terra. E você, Damião? O que é a lei do retorno para você? Você acha que você está preparado para para essa lei? Você acha que todos os males que você fez, todas as coisas erradas que você fez na sua vida, e também as boas, elas retornaram para você? Ou elas irão retornar? Você está preparado para isso? Então, Damião, antes de fazer um comentário tolo como este que você faz, reflita sobre a sua própria vida. Faça uma viagem interna e vê se você está preparado para essa tal lei do retorno. O Pedro estava. Você também está? A gente está preparado para essa tal lei do retorno. A gente está preparado para essa tal lei do retorno. A gente está preparado para essa tal lei do retorno.